A Câmara Municipal de Franca votaria na sessão de hoje o projeto auxílio emergencial para o transporte público da cidade, mas o prefeito Alexandre acabou retirando o projeto de votação. A prefeitura iria investir mais de um milhão e trezentos em compra de passes para pessoas carentes durante a pandemia. Nós ouvimos alguns vereadores sobre o assunto. Estamos falando com o vereador Della Mota, que acabou discursando, fazendo um discurso até mais incisivo em relação ao projeto do prefeito, que foi retirado auxílio para o transporte público. Della Mota, como que você analisa a retirada e esse projeto? Primeiramente, com muita tristeza de ter retirado a possibilidade de discutir entre os vereadores e mostrar o posicionamento de cada vereador exatamente à população. Estava na pauta, todo mundo se preparou exatamente para o embate, para a conversa. Eu sempre fui contra esse posicionamento, tendo em vista que são contratos e contratam em duas partes. As partes é a empresa e a prefeitura municipal. Mas como estava vindo para a Câmara Municipal, na questão de auxílio emergencial, nós iríamos discutir essa possibilidade. Nós tivemos aqui em 2017 uma CEAR, aliás, muito bem feita, muito bem trabalhada pelo Legislativo, no qual nós queríamos discutir sobre o transporte público. Mas a gente observa claramente que não há uma fiscalização intensa por parte da prefeitura, que é responsável por fiscalizar a empresa. Não tem nenhum projeto de grande valia que é feito pela empresa que transporta isso aos munícipes. Um serviço de peça é uma qualidade. Tudo aquilo que foi estar no contrato não é cumprido. Fizeram alguns, chamam de integração, mas é um ponto de onda melhorado. E durante todo esse período, pasmem vocês, não há uma reprovação, não há uma remenda, não tem uma punição a essa empresa. Será que nunca aconteceu nesses anos todos? Não tem um projeto de mobilidade, é um descaso total. Questão de frota, foi retirado vários ônibus da nossa cidade. Bairros, tem trabalhadores que necessitam levantar mais cedo para chegar no seu local de trabalho. Então não há nenhuma contrapartida. Apenas se utiliza da nossa cidade para ter ganhos, para ter lucros. E quando se apresentam planilhas muito confusas, muito complicadas pelo entendimento. Não existe uma prestação de conta de maneira aceitável. De maneira aceitável. E a prefeitura, através da Indeft, deixa muito a desejar esta fiscalização. Nós vamos falar com o Gilson Pelizarro, que era um vereador já contra o projeto, desde a sua entrada na Câmara. Gilson, e essa retirada do projeto de subsídio à empresa de São José? Olha, esse projeto que o prefeito trouxe para a Câmara, de R$ 1,3 milhão de repasse, em compra de passes para a empresa de São José, desde o seu início, desde o dia que ele foi protocolado aqui na Câmara, eu já manifestei contrariamente. Até disse que o prefeito tinha feito um gol contra de bicicleta por mandar um projeto dessa natureza, nesse momento pandêmico que nós estamos vivendo. E principalmente tirando recursos do combate ao coronavírus, da última parcela que o governo federal repassou para o município de Franca, em forma de superávit, e atender esse benefício que acaba sendo um benefício para a empresa de São José e não para os usuários como um todo. Transporte coletivo precisa ser tratado de uma forma como essencial, nós temos que trabalhar a questão do transporte de uma forma bem mais ampla, precisa de democracia, precisa de transparência, precisa de abrir a caixa preta para saber sobre os custos do transporte coletivo no município de Franca, e qual é o custo e qual é o benefício que esse transporte vai trazer para a cidade. Isso não tem sido feito, nós precisamos dos números para tratar dessa questão de forma cada vez mais democrática. E não é com um projeto dessa natureza, com uma canetada, e sem discutir com ninguém, que em nenhum momento, nenhuma das audiências que eu participei sobre o transporte público tratou-se da possibilidade de compra de passes. Eu nunca vi uma prefeitura comprar tanto passes de ônibus de uma vez só, como a prefeitura de Franca gostaria de ter comprado da empresa São José num valor exorbitante quanto esse.